Meu nome é José Paulo, sou coordenador da área de compras técnicas aqui da Avon, onde tivemos um desafio há dois anos atrás, quando a companhia decidiu comprar um equipamento de alta performance de estiramento de filmes trash. Esse equipamento hoje existe na companhia e nós encontramos no backing group o filme adequado que atendia nossas necessidades. Esse filme trouxe redução de custo, esse filme trouxe velocidade para a gente fazer nossos embarques nos caminhões e no final, com certeza, a companhia teve muita economia. Tivemos saves para a companhia e a backing group realmente hoje é a empresa que atende nossas necessidades. E aí E aí E hoje esse filme traz economia pra Avon, tem custo-benefício, ganhamos em performance E a companhia realmente lucrou com o saving que era o objetivo maior do grupo Um filme quanto e hoje ele atende a essa exigência que é muito agressiva Estamos contentes com esse filme e atualmente nós estamos comprando aos recomendantes